Estranho não, que eu já me adaptei a isso, como as emendas são rejeitadas, sem uma discussão mais efetiva e sem uma justificativa clara de por que as emendas estão sendo rejeitadas. Você rejeita, rejeita por quê? São inconstitucionais onde há visto de iniciativa, é o quê? Então, assim, é sempre uma questão muito mais política. Nós tínhamos feito emendas para aqueles que estão nos assistindo e que estão aqui no plenário também, que o auxílio alimentação fosse de R$ 220,00, independente da carga horária. Por exemplo, no caso dos professores, 16 mil professores aproximadamente no Estado cumprem 25 horas, ou seja, 5 horas diárias de trabalho. Com a redução proposta pelo governo, o ticket desses profissionais vai cair para R$ 137,50. Ou seja, eles terão que se alimentar com R$ 6,25 por dia. Esse ticket já é defasado, esse auxílio alimentação já é defasado. Por exemplo, em muitas empresas, eu trabalhei, por exemplo, em escola particular por muito tempo. Não interessava se um professor desse 5 horas de aulas por semana ou 50, o valor do ticket era o mesmo. Não havia essa diferenciação. Então, seria muito justo que todos os profissionais, independente da carga horária, recebessem o mesmo valor. E, além do que, incide sobre o auxílio alimentação da forma que o governo está dando, ainda incide o desconto de INSS. Na verdade, um professor que cumpre uma carga horária de 25 horas, ele vai receber menos do que R$ 137,00, na verdade, de auxílio alimentação. Então, toda aquela festa que o governo fez, que agora pode ter aumento, quem ganha até R$ 2.000, tem um aumento real de 10%, é fantasiosa. Porque é baseado na carga horária e não no valor do salário que o sujeito recebe. Então, assim, mais uma vez se fantasiou uma situação, se fez um grande alarde como se o governo estivesse fazendo um grande feito, um grande favor, quando na realidade não é nada disso. Como eu estou dizendo, perto de 16 mil profissionais da área de educação têm carga horária de 25 horas e o auxílio alimentação máximo deles será de R$ 137,50 apenas. Por isso, a nossa emenda para que fosse o ticket igualado para todos, independente sejam 40 horas ou 25 horas. A outra emenda que nós fizemos, ela é uma emenda muito justa para que esse auxílio seja corrigido pelo índice da inflação, deputado da Vitória. E que a cada ano, para os próximos oito anos, haja também um acréscimo de 7% para fazer a correção. Para quem não sabe, desde o ano de 1997, o próprio governo afirma isso, 20 anos que o auxílio alimentação do Estado não tem aumento real. Então, na verdade, as perdas acumuladas nesse período foram de 240%. O que o governo está fazendo agora é dar uma correção de 25%. Não chega perto daquilo que foi a perda dos últimos 20 anos. Então, nós propusemos que, além da correção anual pela inflação, nos próximos oito anos, houvesse um acréscimo de 7% até que se chegasse ao valor daquilo que se perdeu nos últimos 20 anos, isso sim seria digno por parte do governo, seria fazer justiça ao funcionalismo público, seria dar um auxílio alimentação que viesse a algum tempo realmente ser recuperado. Em relação a essa redução proporcional, por exemplo, aqui na Assembleia mesmo, você tem funcionários que trabalham seis horas e funcionários que trabalham oito e todos têm o mesmo valor no Tribunal de Justiça, é a mesma coisa. Então, assim, por que essa diferenciação em relação aos funcionários públicos da rede estadual? Então, eu afirmo, grande parte dos funcionários públicos do Estado que vão receber esse auxílio alimentação não vão chegar perto de receber efetivamente os R$ 220. Como eu disse, perto de 16 mil profissionais da área de educação que trabalham 25 horas semanais receberão, no máximo, R$ 137,50. Portanto, essas emendas que nós propusemos, elas são justas, elas são constitucionais, elas fariam efetivamente algum tipo de justiça ao funcionalismo público estadual que não vinha recebendo esse auxílio alimentação e a correção que não é feita há 20 anos e que, obviamente, os 25% não significam absolutamente nada.